E todas as crises nos deixam mais fortes, todos nós passamos crises, todos nós temos dificuldades. Eu falo que a nossa vida é uma montanha russa, né? Tem hora que você tá ali em cima, e aí é hora de aaaah, quando tá descendo, não é isso? Mas a hora que você tá descendo a montanha russa, você tem que ter força pra subir de novo. Dá o embalo e... Você muda nessa hora, né? Eu mudo, mudo tudo. Mas essa hora, essa hora, a hora da dor... Mas é o que você falou, aí vem, né? O que você falou, calma, respira... Calma, respira... É na hora da dor, né? É a hora da dor que você cresce, né? Você aprende pelo amor ou pela dor, né? Perfeito. Então, sobre dinheiro. Eu estou sempre investindo tudo que eu ganho. Acelerando a vanta do tamanho que tá, porque a gente sempre... Tudo dinheiro que ganhou, investiu. Ganhou, investiu. Então, uma empresa reinvestindo 36 anos, não tem como dar errado. Mas eu tenho uma frase muito legal sobre esse assunto, sobre dinheiro. A pessoa quebra por dois motivos. Por falta de dinheiro... Certo. Ou por excesso de crédito. Vou te explicar. Quando você tá numa situação difícil, ninguém mais te empresta dinheiro, você não tem crédito, você quebra. Mas também quando você tá numa situação muito boa, muito boa, e todo mundo acredita muito em você... Todo mundo oferece tudo pra você. Compra terreno, compra casa, compra avião, compra... Pega dinheiro emprestado, pega tudo, né? E você pega tanto que depois você não consegue pagar. Então, a minha dica é... Sempre com o pezinho no chão. Sempre olhar a longo prazo. Sempre saber que você vai ousar, mas tem como retornar. Na vanha é o seguinte. Esse tempo todo a gente tem o estoque, ou contas a receber, ou dinheiro no caixa. Então, quando vem uma crise, eu paro um pouco de comprar, realizo o meu estoque e coloco o dinheiro no caixa, porque eu tenho muitas contas a receber. E a van continua acelerando, mas sempre olhando no horizonte. E num país tão difícil quanto a gente tem aqui, nós somos heróis, né? Brasileiro é herói, herói, herói. Cinco meses do ano pagando imposto. Mas tem grandes oportunidades. O Brasil é um país de oportunidades. Todo mundo fala isso, é verdade.